Olá amigos do Esporte Interativo, na noite do último sábado aqui no estádio do Arruda, o Santa Cruz enfrentou o Lanterna Serra Talhada pela penúltima rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. E depois de um domínio tricolor do primeiro ao último minuto, o Santa Cruz garantiu uma vitória importante. Aos 11 minutos da segunda etapa, Raniel marcou o primeiro gol do Santo e o primeiro gol dele como profissional. Aos 18, Betinho marcou o segundo. E aos 46, de novo Betinho fechou a conta para os tricolores e garantiu a vitória por 3 a 0. Com esse resultado, o Santa Cruz chegou aos 13 pontos na classificação e já está garantido as semifinais com uma rodada de antecedência. Eu entendo, você trabalhar assim com vitória é sempre, não só muito mais gratificante, mas muito mais simples, muito mais tranquilo. Mas em nenhum momento eu perdi o foco, porque eu sei, e não é por esse momento que ele não vai ser único, de duas vitórias, de uma classificação. Nosso objetivo é maior do que uma classificação no Campeonato Pernambucano. Mas eu sempre tive o foco no planejamento e também sempre tive o entendimento das dificuldades que nós teríamos no início. Sempre, isso sempre, por incrível que pareça, você vai dizer, poxa, mas dificuldade é planejada? Quando você monta uma equipe, ela tem que ser planejada, ela tem que estar dentro do que pode acontecer e do que não pode acontecer, do que vai dar certo e do que pode não dar certo. Esse aí é o trabalho de quem comanda uma equipe e uma equipe nova. Então, desde o início sempre foi assim e eu não perco isso. Eu tenho, sempre fui um, assim, mesmo quando atleta ainda, sempre procurei ter sempre um equilíbrio, porque eu não acho que está tudo errado numa derrota, mas também não acho que está tudo certo numa vitória, porque o vencedor, o bom profissional é aquele que sempre quer mais, né? Direto do Recife, Henrique Barros, para os canais Esporte Interativo.